Representantes de vários segmentos da sociedade civil organizada se reuniram com representantes da Secretaria de Planejamento de Teresina para discutir a revisão da legislação urbana da capital. Para o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí, CREA, a participação do Conselho nesta revisão será fundamental no acompanhamento das atividades desenvolvidas com os novos critérios de legislação urbana de Teresina. Pela quantidade de veículos que foi aumentando geometricamente, pela quantidade da ocupação do solo que também cresceu muito Teresina, na parte da verticalização de Teresina, na parte de imóveis que também se expandiu na grande Teresina, então é necessário uma mudança na legislação para acompanhar o desenvolvimento da cidade. Isso está sendo feito em outras cidades e Teresina não precisa ficar à margem disso. O motivo da revisão da legislação urbana de Teresina, segundo o secretário da Semplan, o Austin Bonfim, é o crescimento desordenado da capital e que alguns pontos deverão ganhar maior discussão. Nós temos pelo menos três, tem mais outros pontos, mas é a questão do zoneamento da cidade. Outro ponto, por exemplo, a questão dos pequenos empreendedores que ganham suas vidas dentro de casa, que precisam de um alvará da prefeitura de funcionamento do seu estabelecimento, eles são pequenos empreendedores e a gente precisa dar solução a esse tipo de problema. A questão do código de obras é importante, dentro do código de obras a questão da drenagem urbana. Além das entidades e órgãos que participaram da reunião, a população de Teresina também poderá participar no endereço eletrônico, dando a sua sugestão, www.pensarmaisteresina.com.br. O projeto, que é do Executivo Municipal, deverá ser encaminhado à Câmara de Teresina. Esse processo de escuta da população tem várias fases. Uma fase importante dele termina em setembro, que é o prazo legal para que nós enviemos o plano plurianual. No caso da legislação urbana, o prazo é um pouco mais elástico e a nossa ideia é, à medida que as reformas forem acontecendo, os projetos de lei sejam encaminhados à Câmara Municipal. Nós sabemos que a cidade de Teresina cresceu, o que era a área residencial hoje é a área comercial, e várias legislações precisam ser revistas.